Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência. Só que antes, como de costume, eu peço para vocês inscreverem-se no canal no YouTube, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aqui para você. Curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Vamos ao que interessa aí, que é resolver a questão número 26, que caiu no segundo exame de insuficiência do ano de 2016, bacharel. Vamos lá. Contabilidade pública. Considere que, em uma determinada prefeitura municipal, o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, tenha ocorrido no dia 1 de 1 de 2016, mas o recebimento venha a ocorrer apenas a partir de março, com descontos regressivos ao longo do exercício. Com base nessa situação e no que dispõe o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o MCASP, assinale a opção que apresenta o correto reconhecimento patrimonial da avaliação patrimonial quantitativa em 1 de 1 de 2016. Aí tem aqui várias opções, né? A letra A fala que tem que fazer um débito ali em créditos tributários a receber, um crédito em caixa equivalente de caixa na renda nacional. A B fala que é um débito em imposto sobre patrimônio e renda, um crédito em créditos tributários a receber e por aí vai. Peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder, tentem encontrar o lançamento adequado para essa operação. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Como é que foi? Estava fácil? Bom, essa questão aqui é o seguinte, gente. Você imagina que a Prefeitura tem ali um IPTU para receber, né? E se ela tem um IPTU para receber, como que fica ali esse lançamento? Bom, o primeiro débito é um direito de receber esse IPTU, né? Ou seja, débito em créditos tributários a receber. Ela tem um direito de receber esse IPTU. Então, ela tem um ativo e um crédito no reconhecimento de receita ali de IPTU. Ou seja, imposto sobre patrimônio e renda ali. Daí, então, gabarito, é a letra C, né? C de Corinthians, de contadoras maravilhosas no meu Brasil e por aí vai. Um débito em créditos tributários a receber, uma vez que você tem ali uma conta no ativo, tem um direito a receber de IPTU e um crédito em imposto sobre patrimônio e renda, que é uma conta de receita, uma vez que você reconhece essa receita de IPTU. Belezinha? Tranquilo? Agora ficou fácil, né? Se ficou alguma dúvida, pessoal, mande um e-mail para a Contabilidade TV, ao botmail.com. Vou ter o maior prazer em responder. A letra A, ela falava ali em créditos tributários a receber. Até aqui está correto, mas no débito, né? Agora esse crédito aqui está errado. Encaixa aqui valendo de caixa. Não tem por que sair dinheiro ali do caixa da prefeitura, sendo que ela vai receber o IPTU, né? Então, está errado. A letra B fala aqui em debitar, imposto sobre patrimônio e renda, quando na realidade não tem nada a ver, né? Fala um crédito aqui em créditos tributários a receber, também está totalmente equivocado. E a letra D fala aqui em um débito em caixa equivalente de caixa, sendo que na verdade você não está recebendo logo ali, de cara, né? Você tem apenas um direito. Então, você não está recebendo dinheiro ali já, logo de primeiro momento. Ainda fala em crédito, aqui em um crédito tributário a receber, está totalmente errado. Só nos resta mesmo o gabarito letra C. Então, é isso aí, pessoal. Como já disse, podem mandar um e-mail para contabilidade tvrobotman.com para tirar alguma dúvida. Se quiser comprar a postilha de contabilidade, solicite lá no e-mail também. E continuem acompanhando os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, dê um joinha nos vídeos, e vamos juntos aí melhorar nosso conhecimento na parte contábil empresarial. Valeu! Deus abençoe sua vida, pois em Deus não somos ninguém. Fui! Sous-titrage Société Radio-Canada